Lionel Messi disparou do meio de campo, driblou 1, 2, 3, 4, até cortar o zagueiro e bater forte para abrir o placar contra o Atlético Bilbao. Neymar livre marcou o segundo, o 38º gol do craque brasileiro na temporada espanhola. Messi, sempre ele, fez o terceiro, Williams ainda descontou para o Atlético, final 3 a 1 e muita alegria para o Barcelona, campeão da Copa do Rei. De Barcelona para Londres, o Arsenal atropelou o Aston Villa e conquistou pela 12ª vez a Copa da Inglaterra. Walcott, Alexis Sanchez, Mick Sacker e Giroud fizeram os gols em Wembley. Em Berlim, o palco da final da Liga dos Campeões da Europa, Aubameyang marcou para o Borussia Dortmund contra o Wolfsburg. O brasileiro Luiz Gustavo deixou tudo igual. De Bruyne virou o jogo, Dost garantiu o primeiro título da Copa da Alemanha para o Wolfsburg.